Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninos das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Independente do horário que você esteja assistindo a esta videoaula, ou se está assistindo pela televisão, ou pelo canal do YouTube, a PRO deseja que seja um momento bem prazeroso, bem proveitoso, que todo o conteúdo, as informações que nós vamos observar e estudar nesta videoaula tem aí utilidade pra sua atividade, pra atividade que a sua PRO ou seu professor preparou, especialmente pra você responder de casa. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só, turma, a nossa aula agora é de ciências humanas e nesta aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre transporte ferroviário. Não dá pra falar esse título aí? O que é que você pensa que nós vamos estudar? Sobre qual vai ser o assunto? Quais serão aí as informações passadas nesta videoaula? Apenas mostrando pra vocês o título, o tema. Quando a gente pensa em transporte, a gente observa toda a movimentação necessária que as pessoas precisam desenvolver no seu dia a dia, diante das atividades de trabalho, de estudo, diante até da própria movimentação pra visitar um parente e todo o tráfego que acontece no mundo inteiro, até pra viajar, pra se divertir. Então a gente já pensa aí nessa movimentação, nesse deslocamento de um espaço pra outro. Espaços curtos, espaços longos. Mas quando a gente observa aí transporte ferroviário, a gente já entende que estamos falando de um tipo específico de transporte. O transporte ferroviário. E você sabe que tipo de transporte é esse? Quando ele foi inventado? Como é que ele acontece aqui no Brasil? Olhem só, nós vamos observar todas estas informações a partir de agora. Então, ó, muita atenção, tá certo? Olhos e ouvidos atentos pra que as informações que a PRO passa aí seja entendida, seja compreendida por você. E aí, pra começar, a PRO faz essa imagem refletindo tudo que a PRO já inicialmente falou, não é? Que os transportes estão relacionados aí, todo o processo de movimentação, de locomoção, desenvolvido pelas pessoas no seu dia a dia, por todas as partes do mundo. A gente observa aí que a necessidade de se transportar, de se movimentar, não foi algo que sempre esteve presente. É o contrário. Deixa eu voltar. E aí, quando observamos esta imagem, né? A gente observa tudo que a PRO já falou anteriormente. E as pessoas estão se movimentando, estão se transportando, estão se locomovendo de diversas formas por todas as partes do mundo. E essa questão de movimentação, de locomoção, é uma ação que sempre esteve presente na humanidade, desde muito tempo. Lembra aí que a PRO falou que a humanidade se inicia nômade, não é? Dentro do processo do nomadismo, onde necessitava aí se locomover por questões de sobrevivência, né? Pra poder se adaptar, pra poder usufruir daquilo que a natureza oferecia em relação aos alimentos? Pois é. Mesmo a partir do momento que o homem se torna sedentário, que se estabelece em um local fixo, dominando a agricultura, dominando a pecuária, né? Com a criação dos animais e as plantações, eles precisam ainda se locomover, se movimentar, até mesmo pra distribuir as produções, quando estas produções passam a exceder e passam aí a virar mercadoria. Então, se movimentar, né? Se transportar de um lugar pra outro é algo que sempre esteve presente na realidade e nas necessidades humanas. Mas quando a gente observa essa imagem que a PRO está mostrando, nós percebemos aí meios de transportes que estão presentes nessa movimentação e locomoção atuais. A gente precisa perceber que nem sempre os meios de transportes foram dos mesmos modelos, né? Com a mesma proporção, com a mesma grandiosidade que a gente está observando nesta imagem. Houve aí uma evolução dos transportes. E aí, a princípio, se usava os animais, se inventaram as carroças e o desenvolvimento, a evolução, a tecnologia foi acontecendo e fazendo com que esses meios de transporte fossem aí sendo modificados no decorrer do tempo. Tudo pensando em atender às necessidades das pessoas. Necessidade de se transportar para distâncias maiores, necessidade de baratear o custo, né? Das viagens, de transportar mais pessoas e mais mercadorias. Então, existem hoje aí diversos meios de transporte, de muitos modelos e a gente observa que as pesquisas, que os estudos em relação a melhorar, a avançar, a evoluir, existem todos os objetos, existem em tudo que está à nossa volta e existe também para os meios de transporte. E aí, a Pró pergunta logo, se você sabe o que é transporte? A Pró já até vem falando aí, diante daquilo que a Pró já conversou com vocês, a Pró já respondeu a esta pergunta. Mas a Pró colocou aqui a resposta para que a gente vá observando, né? E vá também criando os nossos conceitos e as nossas definições diante do conteúdo que a gente está estudando. Então, você sabe o que é transporte? Olha só. Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para outro. Então, todo equipamento, todo instrumento que é utilizado para este deslocamento, para essa movimentação de pessoas ou de produtos ou de cargas, nós estamos falando aí de transporte. Mas o que são meios de transporte? Porque o tema da nossa aula fala em meios de transportes ferroviários, mas a gente está falando só transportes, né? Estamos falando de meios de transportes. Olha isso. Os meios de transporte são aí extremamente importantes para a circulação de pessoas. Com eles, podemos ir de um lugar para outro, levar objetos, animais e muitas outras coisas para um outro destino. E aí, há muito tempo, o ser humano utiliza os animais como cavalo para se locomover e transportar seus objetos. Muitas viagens duravam meses, pois os animais se cansavam e precisavam dormir e se alimentar. Quando a gente fala em meios de transporte, nós estamos falando justamente desses instrumentos que são utilizados para o processo de movimentação, de locomoção de pessoas e também de tudo que essas pessoas precisam transportar de um lugar para outro. Esse último parágrafo aí, a pró destaca justamente, né? Que os primeiros meios de transporte utilizados aí pelos seres humanos foram os animais, mas que a partir da necessidade, né? Da necessidade, né? De enfrentar maiores distâncias, de diminuir aí a quantidade de tempo que se gastava, principalmente para percorrer uma distância maior, pensando no conforto, pensando em transportar mais pessoas, uma quantidade maior de carga, o homem foi aí estudando, pesquisando e os meios de transporte evoluíram, né? Foram se modificando. E aí, dentro desses meios de transporte, a gente já observa logo que existem três categorias diferentes que utilizam aí espaços diferentes para poder fazer essa locomoção, esse transporte. Então, as categorias dos meios de transporte são divididas se baseando no espaço por onde esses transportes trafegam. Então, existem os meios de transporte terrestres e aí, pelo próprio nome, né? A gente já identifica que são os meios de transporte utilizados no chão e, principalmente, nos centros urbanos. E a gente pode observar a existência aí de carro, moto, ônibus, carreta, bicicleta, trem, trens, entre outros. E aí, entre os transportes terrestres, nós podemos dividir em três grupos. Nós temos os transportes rodoviários, que são os transportes utilizados nas rodovias, nas ruas e estradas. Temos os transportes ferroviários, que são justamente os transportes que nós vamos dar destaque nesta aula, que são os transportes que se locomovem em trilhas férreas, como o trem. E a gente ainda tem os transportes metroviários, que são transportes subterrâneos, como o metrô, e permitem que as pessoas circulem de um lugar para outro, sem que precisem se preocupar com o trânsito. Pois o metrô é o único meio de transporte subterrâneo. Assim, as pessoas conseguem circular mais rápido, né? Percorrendo as distâncias que necessitam percorrer. Os transportes ferroviários e metroviários, né? Na verdade, eles têm aí uma associação, porque estão andando, né? Por trilhos. Então, existe ali uma linha férrea, né? Existe uma linha de ferro para que esses transportes, eles consigam circular. A diferença dos metrôs é que eles passam em túneis, né? Passam normalmente uma grande parte da sua trajetória por baixo da terra. E se destina aí ao transporte de pessoas. Os transportes ferroviários, além de transportar pessoas, também transportam cargas. E aí, na outra categoria, lembra que a Pró falou que tinham três categorias relacionadas aos meios de transporte, que estas categorias estão associadas ao espaço, né? Que esses transportes circulam. A gente viu os transportes terrestres, mas também existem os meios de transportes aquáticos. E a gente também já consegue definir e observar o conceito de transporte aquático também pelo nome, não é? O transporte aquático, ele é o mais antigo do planeta. Foi com ele que o homem primitivo percebeu que poderia se locomover de um lugar para outro, utilizando os rios, lagos e mares. É utilizado para o transporte de mercadorias e de pessoas. E aí a gente pode observar a existência de barcos, navios, canoas, jetski, lanchas, entre outros. Quando a gente fala em transporte aí mais antigo, é quando se pensa aí em criação de instrumentos para transporte, né? Porque se observava a existência dos animais, se utilizava em primeiro momento os animais, mas não como a produção, como a fabricação de um instrumento destinado ao transporte. Então, os transportes aquáticos, principalmente os barcos, né? As canoas, surgem aí como os primeiros instrumentos que serviram aí de meios de transporte inventados, produzidos, principalmente para percorrer distâncias maiores. E aí chegamos no outro espaço em que os transportes podem aí percorrer, que é o espaço aéreo. E aí chegamos na categoria de transporte aéreo, né? Meios de transportes aéreos, que vocês também já deduzem aí do que se trata. O transporte aéreo é o mais rápido do planeta. Ele é muito utilizado por pessoas que fazem viagens a longas distâncias, pois é mais rápido e assim as pessoas gastam tempo menor para chegar ao seu destino. E aí a gente pode citar como transportes aéreos, o avião, o helicóptero, e é para colocar esse outro exemplo aí, os dirigíveis, que foram aí promessas ou ideias, né? De um outro tipo de transporte aéreo, que deixou de ser utilizado até por questões de segurança há muitos anos atrás, e aí acabou não evoluindo, não se desenvolvendo como um meio de transporte aéreo utilizado nos dias atuais. Mas é um meio de transporte aéreo que se pensou, né? Em produzir, em fazer, assim como se inventou o avião e depois surgiu o helicóptero. E a gente observa aí nesses meios de transporte aéreo, o avião e o helicóptero sendo utilizados até os dias de hoje, né? Com evolução, permitindo aí o acesso a distâncias longas, com muita rapidez. Mas aí a gente volta para o tema principal da nossa aula, depois de observar o que é transporte, meio de transporte e as categorias dos meios de transporte. Lembra aí que o tema da nossa aula é falar sobre os meios de transporte ferroviários. Lembra aí que a gente já observou a definição e o conceito desse meio de transporte. Quando a gente fala em meio de transporte ferroviário, a gente está falando de um tipo de transporte que percorre aí uma linha férrea. Por isso recebe esse nome, né? Ferroviário. Vem da questão de uma estrada de ferro. E como é que isso surgiu no Brasil, né? Como é que isso surgiu no mundo. Quando aparece para o Brasil, já existiam aí transportes ferroviários em outros países. Inclusive aí existem países que têm nesse meio de transporte um destaque muito grande, principalmente para transportar as cargas, né? Transportar as produções agrícolas em grandes distâncias por toda a extensão territorial. Não é um transporte que se destaca no nosso país, mas quando se pensou em transportar aí as produções agrícolas do país, do Brasil, isso lá no século passado, né? Lá no século XIX, ainda no tempo imperial, no tempo em que o Brasil ainda estava governado aí por Dom Pedro II, a gente observa esta ideia chegando, né? Como uma possibilidade de meio de transporte para o nosso país. E aí esta imagem, ela retrata justamente o início, né? Marca aí, essa pintura, ela retrata justamente a pedra inicial que marcou a construção da primeira linha férrea do Brasil. E a gente percebe quanta importância foi dada a este momento a ponto de ser retratada, né? Ser guardada em memória, porque se pensou aí num momento inicial de grande desenvolvimento das vias de transporte do nosso país. E aí a gente observa aqui as linhas férreas que o transporte ferroviário, tendo destaque já em outros países, né? Do mundo, vem aí se iniciar no Brasil, sendo aí que tendo uma expectativa de que se desenvolveria e talvez atenderia aí as necessidades de transporte no nosso país, principalmente observando toda a extensão territorial que o Brasil possui. E aí, observando esta imagem, né? O que a gente pode ver? Para colocar algumas perguntas para a gente ir percebendo e observando em relação ao que está sendo retratado na imagem. Então, o que é que vimos na imagem? A gente observa aí pessoas reunidas, né? Aparentemente aí num momento aí de festa ou num momento de comemoração. O que as pessoas estão fazendo? Aí a Pró já acabou de responder, né? Elas estão reunidas comemorando algo, né? E aí essa imagem, como a Pró falou, é justamente o momento onde foi enterrada e a pedra fundamental que marca o início, marca o início da construção da primeira estrada de ferro do Brasil. E aí, de qual época é esta vestimenta? A gente já observa aí que pertence a uma época antiga, né? Essa estrada, né? Ela foi inaugurada há muitos anos atrás, essa estrada de ferro. Mas esta data que está sendo representada na imagem é a data de 29 de agosto de 1852. E aí nesta cerimônia retratada aí, inclusive com a presença de D. Pedro II, outras autoridades também compareceram para comemorar o início da primeira construção da estrada da primeira... Ah, meu Deus, o que eu embolei foi tudo. Vou voltar, eu vou voltar tudo. E aí, olha isso. A Pró colocou a mesma imagem e algumas questões, algumas perguntas para a gente observar diante do que está sendo mostrado na tela, né? E aí, o que é que nós vimos na imagem? A gente vê pessoas reunidas, aparentemente, numa comemoração. O que é que as pessoas estão fazendo? Olhem só. Esta comemoração foi justamente o enterrar da pedra fundamental que marca aí o início da construção da primeira estrada de ferro do Brasil. Essa imagem aí foi uma imagem pintada e marca a data de 29 de agosto de 1852. E aí, de qual época é esta vestimenta? Aí, pela própria data que a Pró falou, a gente já observa, né? Que é uma data que se refere aí a séculos passados. E nesta imagem aí, a gente não observa quais são as autoridades que estão presentes. Mas nesta comemoração, neste momento, entre todas as autoridades que estavam ali comemorando a construção da primeira estrada de ferro, estava também Dom Pedro II, que era o atual, na época, né? O imperador do nosso país. E aí, a Pró colocou algumas informações relacionadas a esta primeira estrada de ferro do Brasil, observando todo o destaque que este momento teve na sua construção e na expectativa que foi criada em relação ao seu desenvolvimento, aos seus objetivos. Então, a estrada de ferro Mauá, como é conhecida hoje em dia e oficialmente denominada Imperial Companhia de Navegação a Vapor e a estrada de ferro de Petrópolis, foi a primeira ferrovia a ser estabelecida no Brasil. Ela foi inaugurada em 30 de abril de 1854, em seu trecho inicial, ligando o porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, num trecho de 14,5 quilômetros. Mais tarde, ela foi prolongada, chegando a 15,19 quilômetros. Foi construída pelo empresário brasileiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Então, a estrada tinha um outro nome, não é a estrada de ferro da Companhia de Navegação a Vapor, a estrada de ferro de Petrópolis. E, posteriormente, ela acabou ganhando um nome de estrada de ferro de Mauá, justamente para homenagear o empreendedor, o seu construtor, que é o empresário evangelista de Souza, o Barão de Mauá. E essa estrada de ferro teve grande importância, porque marcou o início da introdução desse meio de transporte na história do Brasil. E aí, para saber mais, a Pró trouxe aqui algumas informações relacionadas ao Barão de Mauá. Quem foi esse homem que introduziu uma construção tão importante para a história e o desenvolvimento do nosso país? Então, Irineu Evangelista de Souza, que esconde de Mauá, que depois passou a ser Barão de Mauá, nasceu aí em Arroio Grande, 28 de dezembro de 1813, em Petrópolis, e morreu em 21 de outubro de 1889. Foi um comerciante, armador, industrial e também banqueiro brasileiro. E a Pró trouxe aqui algumas informações relacionadas a todos os investimentos, as construções em que o Barão de Mauá participou. E aí a Pró gostaria que vocês acompanhassem a leitura deste momento do texto comigo. A Pró vai fazer a leitura em voz alta e vocês vão acompanhar a leitura junto comigo. Certo? Vamos lá? Dentre as suas maiores realizações, encontra-se a implantação da primeira fundição de ferro e estaleiro no país, a construção da primeira ferrovia brasileira, a estrada de ferro Mauá, no atual estado do Rio de Janeiro. O início da exploração do Rio Amazonas e Afluentes, bem como a Guaíba e Afluentes, no Rio Grande do Sul, com barcos a vapor. A instalação da iluminação pública a gás na cidade do Rio de Janeiro, a criação do Terceiro Banco do Brasil, o primeiro de 1808 concretizou em 1829 a possibilidade existente em seu estatuto de se dissolver ao final de 20 anos e a instalação do cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. Então, a gente observa aí que o barão de Mauá, que foi, ele era visconde e depois ele passa a ser barão de Mauá, ele foi um grande empreendedor, empresário e responsável por muitos avanços, por muitas construções importantes, não só relacionadas aos meios de transporte, mas também aos meios de comunicação em nosso país. Então, ele acabou sendo homenageado em muitas situações e é um nome que precisa ser lembrado justamente por essa importante participação no avanço, no desenvolvimento do Brasil. E aí a gente chega para falar diante do que a gente já observou na primeira ferrovia construída no Brasil. Mas aí a gente observa que houve aí transformações, houveram mudanças, houveram transformações em relação às ferrovias brasileiras. E aí quando a gente observa a história e percebe como essas ferrovias evoluíram, elas se transformaram, a gente compreende também o porquê que as ferrovias hoje no Brasil não se destaca como o principal meio de transporte, já que o Brasil é tão grande, as ferrovias poderiam aí auxiliar muito no transporte, principalmente no transporte de cargas em nosso país. Mas aí vamos observar então as ferrovias brasileiras dentro da história, como é que aconteceu. E aí como nós já vimos, a nossa primeira ferrovia foi construída pela Imperial Companhia de Estrada de Ferro. Então teve toda a influência do império, do imperador de Dom Pedro II, junto com empresários, inclusive empresários ingleses interessados em investir dentro desse processo. E aí logo depois outras ferrovias surgiram no Nordeste, Reconcavo Baiano e principalmente em São Paulo, para servir a economia cafeeira, então em fraco desenvolvimento, né? A estrela do café. Em 1870 e 1920, vivíamos uma verdadeira era das ferrovias, sendo que o crescimento médio desta era dos 6 mil quilômetros por década. Após 1920, com o advento da era do automóvel, as ferrovias entraram numa fase de estagnação, não tendo se recuperado até os dias atuais. Então a partir aí da primeira linha férrea do Brasil, e a gente já observou a história dessa construção, outras linhas férreas foram instaladas e estava aí servindo para transportar café entre outras produções que o Brasil tinha na época. Mas a partir aí de um certo momento, não é? A partir aí de 1920, veio o automóvel e esse avanço que tinha aí na construção de novas linhas férreas, ele para, ele fica estagnado. E aí não ocorre a continuidade do desenvolvimento desse tipo de transporte. E aí atualmente, o país possui aí 30 mil quilômetros de ferrovias para tráfego, o que dá uma densidade ferroviária de 3,1 metros por quilômetro quadrado. Então a gente observa que é um número muito pequeno em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, que tem 150 metros por quilômetro quadrado. A Argentina também tem 15 metros por quilômetro quadrado. E aí apenas 2.450 quilômetros são eletrificados. As ferrovias ainda, elas se apresentam numa má distribuição, né? Má localização, porque elas não estão aí espalhadas por toda a extensão territorial do Brasil. Elas ocupam mais da metade dessas ferrovias e estão localizadas na região sudeste, 52%. E aí na Malha Sul, que foi privatizada, então uma empresa assumiu o controle pela América Latina Logística, que é essa empresa, a AU, ela é binacional, nós temos aí um excelente desempenho das ferrovias. E aí tem 15.628 quilômetros de extensão e consegue aí transportar mais de 20 milhões de toneladas de produtos nesse percurso. Os produtos mais transportados por elas são os grãos, produtos siderúrgicos, containers também com diversos tipos de carga, né? Com água, com vinho, com pedra e também com cimento. Mas infelizmente concentradas em determinadas regiões do nosso país. E para a gente observar justamente essa concentração, a PRO traz esse mapa aí que traduz para a gente a rede ferroviária do Brasil, isso em 2016. Mas observando que não houveram aí avanços que permitiram que acontecessem mudanças nisso que a gente está observando no mapa. Neste mapa aqui a gente consegue observar quais são as linhas férreas, né? Que existem em nosso país. E a gente observa que não tem um número tão grande. Então aqui a gente observa que na região norte, né? As ferrovias, elas não existem. E que o maior número das ferrovias estão justamente concentrados entre a região sudeste e também a região sul. Então a região nordeste, a gente observa que a existência de uma linha, duas linhas apenas, né? E aí tem essa parte aqui também. Mas a gente percebe que a concentração maior está justamente na região sudeste e na região sul. Então, assim, o Brasil tem extensão territorial muito grande. E as ferrovias, o investimento em novas ferrovias poderia auxiliar no transporte, né? Das cargas, inclusive em relação ao preço, né? Desses transportes, das produções agrícolas e das diversas outras produções que o Brasil possui. E aí lembra que a Pró falou também dos metrôs, né? Esse mapa também mostra como está a distribuição dos metrôs em nosso país, né? Aí é o mapa de localização dos sistemas ferroviários urbanos brasileiros em operação. Então, onde tem metrô, tem esse símbolozinho aqui. E aí, novamente, a gente percebe que a distribuição desses outros tipos de transporte também utilizam linha ferroviária, mas a gente viu que os transportes metroviários, eles passam por baixo, né? Da terra e se destinam ao transporte de pessoas. E a gente percebe que, novamente, está concentrado aqui em algumas regiões do nosso país. A gente já percebe um grande número nas capitais do Nordeste e aí também aqui em estados do Sudeste, mas, novamente, a região Centro-Oeste, a região Norte, não possuem aí as linhas terras para esse tipo de transporte, aí os transportes metroviários. Pronto, agora é com você, diante das informações, né? Você aprendeu aí sobre os meios de transporte e também quais as histórias e as condições do transporte ferroviário em nosso país. Você agora vai responder a atividade que o seu professor ou professora preparou, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula!